Vamos lá, mais um arcade aqui no War Thunder, vamos ver o que acontece ai, se eu dou uma sorte nessa batalha ai, vamos ver aqui Cowards Never Win Vamos lá, vamos lá, vamos lá Destroy enemy troops. Attention to the map. Leading for landing. Yes! Attention to the designated grid zone Ok Attack hostile troops. Attention to the map. Leading for landing. Attention to the designated grid square Nós próximos O avião é o nosso, nós temos que segurá-lo Excelente Chega bem, pressuring Olha que bem, tomou Defende o ponto A Hum, que lindo Oh Tentar sobreviver aqui Ajuda ai amigão O seu lado ai P-39 P-20 Ajuda ai gente Tem um cara aqui Nossa senhora Não chega ninguém Olha Chega a galera ali Já Foi pra draga Vem 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 Acerto crítico Toma Camaleão né Campeão 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 da Da morte Hahahaha Você não vai Bombardear sozinho Não tem nada pra ser bombardeado Tem, tem Bom, 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 bom Atrás Só chegar mais um pouco Nós capturamos o avião Não podemos deixar o inimigo vai voltar Essa razão 1 minuto para o rocket Não tem nada Chegou na hora Ok Quem está atacando ele Atacar o inimigo Defende a ponto Defende a ponto A alguém atacar ele Onde está atacando Atacar Ah, crítica a não ser, amigão. Que? Que? Nossa. Aquele vira rápido, hein? Parece que é um P. É um gozo. Ah, não. Nossa. Pegou outro taco. Morrei com honra. Cartei um. Esperando para o Andy. Percebe-me. Perdi. Nossa, ainda estou perdendo a sustentabilidade. O cara está atirando. E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí? E aí, E aí? Tchau, tchau.